Música Hoje em dia, eu posso ouvir Schwarz-Zone ou Mitter Night do Enomini de noite dentro de um cemitério que não sinto medo. Mas, quando eu era criança, assim como todas as crianças, eu sentia medo do desconhecido. E uma das coisas que me apavoravam eram fotos de nuvens com rostos fantasmagóricos. Mas, naquela época, o falecido Padre Quevedo já explicava o fenômeno da pareidolia, que é a nossa mente interpretando rostos e formas aonde não existem. E as nuvens são os principais alvos de nossas pareidolias. Também, há quem diga que existem pessoas que conseguem prever o futuro através de nuvens. E isso é chamado a eromancia. Eu, particularmente, não acredito nisso. Mas, o fato de eu não acreditar, não significa que não... Seja interessante. Mas, a história que eu vou contar pra vocês não tem nada a ver com pareidolias ou aeromancia. Ela aconteceu comigo, nesse lugar que vocês veem na tela, há um certo tempo atrás. Olá, meu povo. Sou eu aqui de novo, o Dalo. E vim, mais uma vez, fazer um vídeo pra vocês. Esse corredor que vocês veem na imagem, é um corredor ao ar livre por onde eu costumo caminhar quase todas as noites e madrugadas. Eu vou até o fim do corredor e volto. Às vezes, eu fico mais de uma hora fazendo isso. E, enquanto caminho, admiro a natureza noturna e seus encantos. E também faço reflexões existenciais. Vocês não imaginam como foram profundas as reflexões que eu fiz aí. E certa noite, quando eu cheguei no fim do corredor, ao me virar, vi uma nuvem. Ela estava aí. Quero deixar bem claro que essa nuvem da foto é apenas ilustrativa. Ela estava apenas um pouco acima do muro. A nuvem era vermelha e pequena, do tamanho de uma criança. Era como se três ou quatro fumantes tivessem fumado charutos em uma roda e a fumaça tivesse subido para o ar. Digo charuto porque o volume da fumaça de um charuto é maior do que a de um cigarro comum. Mas a nuvem não parecia ser fumaça. Parecia ser de vapor mesmo. Me impressionei, pois havia acabado de passar por ali e não havia nuvem nenhuma. Qualquer nuvem precisaria de um tempo para se levantar do chão e se condensar no ar. Mas aquela tinha aparecido em questão de segundos. Então percebi que aquilo era um mistério. Pois a nuvem supostamente apareceu do nada e se fixou ali. Não tinha nenhuma fonte de água por perto, nem mesmo um bueiro de onde poderia ter saído uma nuvem de vapor. Muito menos um fumante para ter feito uma nuvem de fumaça. A única pessoa ali era eu e eu não fumo. Voltei andando no corredor e olhando para a nuvem que continuava ali imóvel. Ela ficou praticamente em cima da minha cabeça. Passei e então virei-me para frente, perdendo ela de vista. Ao chegar ao fim do corredor, ou começo, dependendo do ponto de vista. E isso levou menos de 20 segundos. Virei-me e olhei para trás. E a nuvem, tão misteriosamente como havia aparecido, havia desaparecido. Qual era o mistério dessa nuvem? Encontrei três explicações. Duas racionais e outra no campo da crença. A primeira explicação racional é que o vapor poderia ter subido daquele pequeno canteiro de terra e dessas pequenas árvores dentro dele. Mas essa explicação não se sustenta, pois não haviam nuvens nenhuma nos outros canteiros ao lado. Se fosse o clima fazendo vapor subir, teria que ter vapor subindo e formando nuvens dos outros canteiros também. A segunda explicação está no campo da crença, segundo a doutrina espírita. Podem me corrigir caso esteja errado. A real forma do espírito é uma espécie de nuvem. Sendo assim, aquela nuvem ali poderia ser, na verdade, um espírito que por algum motivo tenha se tornado momentaneamente visível aos meus olhos. Mas não consigo acreditar nisso. Eu gostaria muito que os espíritos existissem e que as pessoas amadas continuassem vivendo em outro lugar. Mas não há prova científica nenhuma de que isso seja verdade. Toda crença na vida, após morte ou em espíritos, pode unicamente se firmar e se basear na fé. A terceira explicação é que algo na minha mente fez com que eu alucinasse e visse uma nuvem que não existia. Um amigo que costuma fumar algumas ervas diferentes disse que ele costuma ver nuvens coloridas. Minha mãe, que na infância morava em um lugar onde queimavam muita madeira, jura que na infância vi um cavalo voando. Meu amigo, naquele vídeo que a gente gravou e tem aqui no canal, disse que sob efeito do LSD, viu até gnomos. Sendo assim, pra ver no ar ou em algum alimento, algum tipo de substância que me fez alucinar com uma nuvem não é impossível, embora parecesse muito real. Mas, o que difere a alucinação da imaginação é exatamente o fato da alucinação parecer real. Mas, e vocês, o que acham? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto